Bom, o próximo vídeo que a gente vai estar falando aqui agora, a gente vai falar do Garou. Essa aqui é o desenho dele antes de despertar. Aí depois que ele desperta, rasga uma calça dele ali, arranca a camisa, dá uma porrada nele ali. O bichão tá sangrando. E ele fica assim. Então, aqui a gente vai estar vendo que quando você pega mais cópia dele, ele ganha ataque e resistência. Lembrando que ele é um monstro de água, tipo guerreiro. E os monstros guerreiros, eles atacam primeiro os alvos assassinos de corpo a corpo. Então, a gente vai dar uma olhada aqui no ataque base. 200% do ataque como dano, ok? A gente tem aqui, vamos direto na passiva dele que fica mais fácil. Monstro humano, diminui o dano recebido com base no HP perdido. Hum, interessante. O nível do medidor final aumenta toda vez que ele recebe um dano igual a uma determinada proporção. Se ele tiver o medidor final, se ele tiver o medidor final durante a batalha, ele não estiver em estado despertado. Nossa, ele vai ter aqui. O medidor final reseta e desaparece ao receber esquecimento. Usa todos os defeitos maléficos em si mesmo. E usa o ato de maldade ao atingir o inimigo ao nível máximo. Habilidades de Zigeru são melhoradas quando ele está no estado despertado. No estado despertado, ele se torna imune a efeito de controle de grupo. Aumenta bastante o dano aplicado por ele. O estado despertado é removido quando o medidor final desaparece. Nossa, a bíblica. Olha a bíblica isso aqui. Então, para cada 1% de HP perdido do lançador, redução do dano recebido em 1%. Caramba, moleque. No início da batalha, o medidor final nível 1 e removido. Então, ele começa já com nível 1. Ao atingir o nível 10, remove todos os efeitos maléficos. É, ao atingir o nível 10, usa o ato de maldade nível 1. Quando está despertado, aumenta o dano causado de 50%. Quando está despertado, imune o controle de grupo. A cada 3 segundos, quando está despertado, redução do medidor final nível 1. Aqui, ele só não está falando para a gente como a gente vai conseguir isso daqui, né? Aumenta toda vez que ele recebe um dano igual a uma determinada proporção. Bom, vamos continuar lendo. Ato de maldade, Garou entra no estado despertado, se torna invencível e imune quando estiver nesse estado. Despertado, imunidade e invencibilidade. Remoção do despertado. Fim do estado despertado, Garou. Fim do estado despertado. Ele só, tipo, se vira o Super Saiyan, desvira o Super Saiyan. Uma coisa a cada 3 segundos, quando está despertado, redução. Do nível 1, tá? Então, em teoria, se você estiver no nível 10, ele vai perdendo um nível, então ele ficaria 30 segundos. Super Saiyan, vamos dizer assim. Aqui eu só não vi, galera. Ele fala quando é bom. Vamos ver nas habilidades, né? Estado despertado. Aumenta o dano adicionalmente com base na quantidade de seu HP perdido. Além disso, o invocador ganha mana quando é usado durante o vínculo espiritual. Pode entrar no estado despertado dependendo das condições encontradas ao ganhar a habilidade passiva. fixa a diminuição em HP em 10% do HP máximo. Por golpe, dá um dano, mas o HP máximo dele, né? 2%. Caramba, aqui não vi nada falando. Ah, 6 vezes. Interessante. Vai dar uns 12%. Vai dar uns 370, sei lá, vai dar um pouco mais de 360%. Para cada um HP perdido, aumento do dano causado em 1%. Ok? Para cada um% do HP perdido, no estado despertado, aumenta o dano causado em 2%. Seu vínculo espiritual, se eu usar no vínculo espiritual, aumenta um de mana. Interessante. Lembrando que essa habilidade aqui custa só 3, cara. Então, como essa habilidade custasse 2. Interessante, interessante. Vamos ver o segundo. Segunda habilidade. Move-se rapidamente para atacar os inimigos dentro da área 3 vezes. E causa dano com base no seu HP perdido. Recupera o HP com base no dano causado pelo ataque. Além disso, perto do final do ataque, aplica medo aos inimigos dentro da área com uma determinada chance. Boa. No estado despertado, cada golpe tem uma determinada chance de remover um efeito benéfico do alvo e aplica redução de defesa. Eita. Além disso, o invocador ganha mana quando usado durante o vínculo espiritual. Pode estar no estado despertado, dependendo das condições. Onde está. Caramba, mana. São 3 vezes, né? 15%. Não dá no ok. E ainda recupera a vida, que é bom. Capacidade de solatins. Isso aqui. Esse bonequinho aqui. Pô a gata marcial de água. De venda de luz. 62% de aplicar medo em área na galera. Ele ganha um de mana se ele estiver no vínculo. E se atacar despertado. No estado despertado, 67% de chance de remover um efeito benéfico. E 67% de chance de aplicar a quebra de defesa. E aí, pelo que ele está falando aqui, atacar os inimigos dentro da área 3 vezes. Então, tipo assim, é um ataque que pega em todo mundo. Não pega em 3 alvos. Pega em todo mundo 3 vezes que está na área. Custo 4 de mana. Ok. E a gente tem aqui a Ultimate. Mova-se rapidamente para atacar os inimigos dentro da área 5 vezes. E causa dano com base no seu HP perdido. Recupera o HP com base no dano causado pelo ataque. E cada golpe tem uma determinada chance de remover efeitos benéficos. Além disso, perto do final, aplicar medo. É a mesma coisa que a otabilidade. Ganha um determinado nível de medidor final. Ah, tá. Quando você usa ele, você ganha um pouco de Ultimate. Barrinha de Ultimate. E cada golpe tem uma determinada chance de aplicar a redução. de defesa. Aí é a mesma coisa, né? Só aumentar os multiplicadores aqui. Vai dar mais ou menos uns 30.33% do HPD. Ok. Recupera a vida. 75% chance de remover efeitos benéficos. E aplicar medo 70%. Redução. Cara. Parece interessante, cara. Mas é aquele negócio, né? Eu fico com receio desses bonecos que tem esses textão aqui. Porque a gente já tem um histórico aí de algumas traduções. Em alguns pontos, dá uma avacalhadinha aí com a gente, entendeu? Então, por isso que eu fico meio com receio nessa parte aí. Mas ele teria que testar. Mas ele parece ser um monstro bem interessante, cara. Ganha mana. Bate com base no HP. Recupera a vida. Vem que, tipo assim, o cara, se você morreu lá, perdeu na batalha. Capara o cara ficar sozinho e levar o time dos caras, entendeu? O cara quebra de defesa, ainda limpa. Muito interessante. Só tem que ver como que ele vai estacar isso aqui. E como que vai estar funcionando mais essa passiva dele aqui. Que é bem interessante. Mas, seguindo pelos multiplicadores que ele tá colocando aqui. Se você quiser fazer um cara full dano, né? Você vai colocar ataque, HP, taxa de dano crítico. E precisão, porque ele aplica bastante efeitos maléficos, né? E também remove buffs. Então, ele tem bastante coisas que ele utiliza a precisão aqui. Eu indicarei nesses quatro atributos aí, né? Pra você estar pegando nele, né? Aí, se você quiser fazer aquele mais tanque, né? Aí você pode colocar, por exemplo, meio híbrido. Você coloca ataque, HP, precisão. Aí você coloca defesa, esquiva e tudo mais. Ou, se você quiser fazer mais tanquezão possível, né? Coloca HP, defesa, resistência, esquiva e precisão. E daí ele ficaria o mais tanque possível. E ia ficar difícil do cara matar ele. Ele ficar lá infernizando os caras. O meio híbrido é isso que tiraria só a taxa e o dano crítico. E colocaria os atributos de defesa. Mas manteria ainda o ataque, né? Então, ele fica com ataque, HP. Aí vem defesa, resistência e precisão. E o full atacante, esse é ataque, dano crítico, HP, taxa crítica e precisão. Se você tem ele, se você tirou ele, se você tá utilizando ele, coloca pra gente aí nos comentários aí. Pra gente tá vendo aí o que que a galera tá utilizando, como que tá runando, aonde que você tá utilizando ele. Lembrando que ele é um monstro da collab, que veio do One Punch Man. Então, ainda vai demorar um pouquinho pra galera tá utilizando. Ou se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, pode ser que já tenha até algumas pessoas com ele aí. Beleza? E eu aconselho vocês a esperarem a galera pegar, utilizar, pra depois a gente tá vendo qual monstro que a gente vai focar aí pra tá buscando. Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando. Porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.